Então os policiais se deslocaram até essa chácara, essa propriedade rural, que esse proprietário afirmou ali que estava sentindo a falta de uma cabeça de gado e que tinha ali um veículo rondando a sua propriedade. Ele relatou ali que conhecia um dos indivíduos. Então os policiais se deslocaram até a propriedade da sogra desse indivíduo com o intuito de fazer umas perguntas. Foi encontrado ali algumas marcas de sangue, possivelmente sangue bovino ali no galpão, foi interpelado ali para essa proprietária qual seria a origem desse sangue e tal. Ela não soube explicar ali, estava bem nervosa. Os policiais perguntaram ali onde é que estaria esse possível produto de furto, que no caso é esse gado, e ela falou que não estava na propriedade. Os policiais ali acionaram a equipe de serviço reservado, juntamente com a polícia civil, que aguardasse se ele fizesse ali um monitoramento. Nesse momento os policiais se deixaram o local, mas os policiais de serviço reservado continuaram ali. Em determinado momento eles avestaram que essa senhora entrou ali nesse galpão e estava retirando alguns sacos. Então diante disso foi dada a voz de prisão por receptação, e foi encontrada também ali uma espingarda e algumas peças de uma arma de fogo. também foi apreendida ali e foi encaminhada para a delegacia. Então essa senhora foi encaminhada para a delegacia por receptação e por posse legal de arma.